Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música, música ao vivo. Sabe o que ele fez? Sim! Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele. Não existe a história de mundo das mulheres, não. Sorriso? Homem mais focado. Mais profissional. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. Parece que eu tô viva, de verdade, pela primeira vez. Amor, é isso que eu quero fazer. Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. Por favor, tentem agir como cavaleiros. Vou fazer o que eu sempre quis fazer. Viver de música. Tem alguma coisa muito especial acontecendo aqui. O Nelson sempre preferiu as louras. Eu também. Na verdade, a gente não percebe o quanto é corajosa, até precisar ser. Tchau, tchau. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto